Mas ali montanha pra me beipundar Na bote e na salinha vai do bago mina Mina Ali montanha pra me beipundar Na bote e na salinha vai do bago mina Mina Mina, vim visame outra bandeta vai Mas o macho você deve usar Mina Mas visame, mina, me tiongou a pé E de papi pra me caminam o sabo me machim Mina Nosso irá casa e lá que te capo é machim Mas passei anguamina de danesu coseta Mina Mina, visame, sapia, boneri, bebedal Mandei pra mi pai passar boiú de goze Mina, mina goze Mina, mina goze Mina, mina goze Mas pouco a pouco, bota a matami O resto da cinti, é de gran imitar Tu era A prenuncia Bota a matami, é de gran imitar Slay machine Mina, slay machine mina Slay machine pra mim Minha, minha casa Minha, minha casa Minha, minha casa que está cantando Minha, minha casa que está cantando Minha, oriente a vai Minha, oriente a vai Minha, minha oriente a vai Minha, minha oriente a vai Minha, minha sali montanha pra mim ver puna Na voz de nas olhinha vai do pagô mina Minha, sali montanha pra mim dar o queiro bunda Na voz de nas olhinha vai do pagô mina Minha, minha viva e só me outra banheta vai Passou machim com o sete busco anguá Minha, minha viva e mina Me tiongou a pé E de papi para mim camita mostravo minha machine Minha, nossa, eu já caço lá e quitte a capaə machine Papas é um guáminar ditas nesupossetá Minha, minha viva e me poné piaり bebedar Mandé pa mi pai cosa vou jute gose Minha, minha 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 Minha, minha Minha, minha Minha, minha Bota a matami Minha, minha casa Minha, minha casa Minha, minha casa Minha, minha pia a casa Minha, minha machim com a mim Grande os padres, a benúcia de morro da madame Me pia cansa, mina, pô, 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 pô Slema, ximpa, me mina, slema, ximpa, me mina Me dá saque-se a canto, me dá saque-se a canto Porienta vai, porienta vai, até trecho, porienta vai Porienta vai, mina, mas ali montanha vai me becundar Na boate, nas ali, eu vou pago, mina Sali montanha vai me becundar Na boate, nas ali, eu vou pago, mina Mina, mina, me viva, me tô trabando, dá pra aí Na boate, nas ali, eu vou pago, né, eu vou pago, na Mas me viva, mina, me criei, angu, apê E te paviva-me em casa, me dá mustravo, me machim Mina, não sei lá, casa, ela aqui tem café, machim Ma paza, ngu, a mina, dit, alne, su, pô, seta Mina, mina, me viva, me pô, né, pia, ribe, pedal Mandem pa, mi pai, boyutei, gosse Mina, mina, gosse Mina, mina, gosse Mina, grava-se Mina, mozizá, gosse Mina, po, po, po Bo ta matami, ele é grande imitá Da te amandami, mi curasonta parar Suema chimpame, prendio os padre Abre luz e a demora, o ta matami Poco a pouco mina, suema chimpame Mi casa que está cantando, mi casa que está cantando A te orientando vai, a te orientando vai Mira, mira, mira Abertura